Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Penso que o símbolo, o signo mais importante que a Constituição cidadã trouxe a partir de 1988 seja a tolerância, o dever fundamental de respeitar aquele que é diferente, o sentido de enxergar o outro com os olhos dos outros. Isso significa dignidade da pessoa humana. Não há nada mais importante na Constituição do que a tolerância pelo que é diferente. Senhores, em razão deste Código aqui, durante um tempo eu fui chamado de filho da puta, monstro, eu estou citando isso porque está no dicionário e eu posso dizer isso e não quero que sejam retiradas da ata desta reunião. Eu fui ameaçado de vários, não, de várias maldades. Por exemplo, aqueles que protegem, que defendem a proteção mais firme dos animais. Diziam que vão colocar um cachorro para morder a minha bolsa escrotal. Nesse sentido, eu fui ameaçado, ameaçado, em razão de fazer um relatório e exercer a minha atribuição constitucional. A estes fascistas intolerantes, eu quero dizer que eu já passei oito anos da minha vida com escolta policial em razão de ameaças. Eu não tenho tempo para ter medo, seja de quem for, seja de quem for. Eu apresento o relatório com fundamento nas minhas convicções e tendo em conta o compromisso que eu fiz com o povo do meu Estado nas eleições de 2010. Existem pontos neste Código que precisam ser modificados. Eu, como relator, quero reconhecer isso, que podem ser modificados ainda. E existe um caminho próprio para estas alterações deste projeto. Eu entendo que este Código ainda não se apresenta como um Código perfeito, até porque não existe a perfeição em um Código. Nós temos aqui posições filosóficas, religiosas, políticas, ideológicas, que devem ser respeitadas e eu as respeito a todas. Agora, no Brasil, nós vivemos tempos escuros da intolerância, daquele que é diferente. Aquele que tem uma posição diversa da sua, ele se torna inimigo. E alguns entendem que ele tem que ser eliminado. Eliminado. Eu entendo que aquele que pensa de forma diferente, ele não possa ser eliminado. Ele tem que ser convencido. Convencido. Mas, infelizmente, senhores, o Brasil vive momentos escuros neste sentido. Eu acatei, por convicção, algumas modificações ainda no relatório e vou acatar outras, se perdurar como relator, porque eu não tenho o dom da verdade. Esta verdade, ao menos a nós, como absoluta, ela não existe. Nós precisamos, sim, de algumas modificações no Código. E o Congresso Nacional, diferente do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional não é contramajoritário. O Supremo Poder Judiciário é contramajoritário. O Congresso não é contramajoritário. Muito bem. Alguns pontos restaram modificados e já estão incorporados ao texto. Por exemplo, a questão do infanticídio. Matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência perturbadora. Influência perturbadora? Eu restei convencido, senador Pimentel, que é uma expressão muito aberta. Esta expressão poderia trazer dúvidas na sua aplicação. É uma questão de técnica legislativa. Eu fui defensor público durante três anos e procurador da República durante 15. Eu nunca participei de um caso de infanticídio. Se nós procurarmos na literatura, na jurisprudência, são pouquíssimos, raros os casos de infanticídio. Portanto, nós mantivemos o famoso, sob a influência, do Estado puerperal, de 1940, acatando uma emenda do senador Vital do Rego. O senador Magno Malta também trouxe contribuições nesse sentido. No tocante, o abortamento. O artigo 127, não há crime de aborto praticado por médico. Se houver risco à vida ou, aqui existe uma disjunção alternativa, ou a saúde da gestante. Este termo, a saúde, pode trazer dúvidas na sua aplicação, em razão da Convenção do Cairo, que a República Federativa do Brasil é signatária, que dá a extensão à saúde, algo mais abrangente, como saúde física e saúde mental. Aqui, o senador Magno Malta e o sedator Vital do Rego e o senador Ferraço trouxeram contribuições valiosas, argumentos valiosos, que nós aqui vamos manter o texto no relatório. Existe quem tem a posição contrária a isso e vão debater isso em plenário, mantendo o texto de 1940, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O 127, com a mesma redação. A questão de gênero e orientação sexual. O senador Vital do Rego trabalhou isso no Plano Nacional da Educação. Houve um acordo dos líderes do Senado. Senadora Luísio, houve uma discussão sobre isso. Sim, se me permite. No Plano Nacional da Educação. Aqui nós estamos tratando da lei penal. O quê? São estantes, são sete diferentes. É diferente. E, aliás, nós temos que garantir que as pessoas sejam diferentes. Garantir que as pessoas sejam diferentes, inclusive nas suas posições. Nós, aqui, acatamos a emenda do senador Vital do Rego e do senador Magno Malta, no tocante esta expressão, gênero e orientação sexual no Código, no projeto de Código. O senador Aloísio Nunes, nós participamos... Senador Táxi, na forma como a vossa senhora se acatou, a vossa senhora se suprimiu todas as linguagens referentes a essas opções dentro dos diversos artigos que nós enumeramos. Manteve como está? Como é o Código vigente? Não, não manteve como está, senador Ferraz, porque o texto é diferente, né? O texto é diferente e porque traz outros adjetivos, outros substantivos. Mas nesse particular, sim. Ah, nesse particular, sim. Nesse particular? Nesse particular, sim. Nos vários artigos, o senador Magno Malta apresentou várias emendas nesse sentido. Eu quero reconhecer as emendas dele e do senador Vital do Rego com a fundamentação trazida, colacionada no PNE com as divergências do senador Aloísio. Eu e o senador Aloísio Nunes fazemos também parte da comissão mista que está tratando da regulamentação da Constituição e lá, na regulamentação da Constituição, nós estamos trabalhando um texto que obedeça o artigo 5º, inciso 43 da Constituição no tocante a terrorismo. O senador Aloísio apresenta uma emenda, já apresentou uma emenda nesse sentido, da exclusão, da excludente de criminalidade, a excludente do terrorismo. Restou acatada para que nós tenhamos a mesma relação entre os dois textos, para que esses textos não possam ser diferentes. Nós estamos aqui debatendo também, senhores, a nova lei de drogas, relator aqui nesta Casa, o senador Valadares. Aliás, será debatida amanhã, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Nós vamos trazer esse texto, manter o texto da atual legislação, da lei de drogas, a manutenção, e esperar este texto que será aprovado no Senado, porque nós teremos prazo ainda para modificar no Código, no projeto do Código, para que tenhamos esta, a conversa, ligação, liame entre estes dois textos. Entre estes dois textos. Deixa eu só buscar aqui. O senador Ricardo Ferraço, ele traz uma importante contribuição, aliás, várias contribuições, a respeito da técnica legislativa, a respeito do conceito de culpabilidade, do conceito de culpa, a respeito do conceito de extraterritorialidade penal. Estas questões técnicas, nós temos um compromisso, porque no Estado de Mato Grosso, o senador Ferraço, a palavra dada é a palavra cumprida. Eu tenho certeza que no Espírito Santo também é assim. Então, o compromisso que... Hã? Nem para todos? Nem para todos. O que é combinado não é caro? Muito bem. E também guerra avisada não mata quem está despercebido. Então, nós temos esse compromisso de que nós possamos fazer uma análise destes conceitos, se nós vamos manter ou não o conceito de culpa, tendo em conta a imprudência, a negligência e a imperícia, ou um conceito mais largo, como se encontra hoje no projeto, discutindo com V. Exª esse ponto. E V. Exª também traz um argumento importante sobre a pena, a pena em relação à eutanásia, que permanece sendo crime. Crime. V. Exª está fazendo referência à pena que seria desarrasoada e nós vamos analisar para que possamos trazer aqui esta proporcionalidade na pena. Existiram também algumas críticas a respeito da lei das contravenções penais. Um exemplo disso. A lei das contravenções penais fala na venda proibida de remédio abortivo. Nós revogamos a lei das contravenções penais, mas isso não significa que nós não tenhamos uma pena, um tipo penal para a venda de remédios proibidos, que é crime. Contravenção penal, de acordo com os italianos, é um crime anão, um crime cuja pena é bem menor. Por isso, a pena é maior, porque é crime. Crime não é contravenção penal, é crime. Crime na divisão dicotômica do direito penal, as infrações penais se dividem em delitos ou crimes e contravenções penais. Nós resolvemos isso como crime. É muito mais grave este ponto. Estas, todas as modificações trazidas pelo senador Ferraço, pelo senador Aloysio, e nós vamos analisar na CCJ, se para lá for. E em plenário, a questão da responsabilidade das pessoas jurídicas, responsabilidade criminal, se a Constituição nos traz um piso da responsabilidade em se tratando de crimes ambientais e crimes contra o sistema financeiro, ou a Constituição traz um teto, se nós poderíamos acrescer, senador Pimentel, crimes contra a administração pública. Aqui não existe um consenso na Comissão. Um outro ponto que não existe um consenso é no tocante à responsabilidade dos gerentes e responsáveis pela pessoa jurídica. Este ponto nós também estamos conversando com o senador Aloysio, da responsabilidade das pessoas jurídicas. Portanto, o senador Eunício Oliveira trouxe preocupações importantes sobre o abuso da autoridade, que está lá no artigo 281 e também a respeito de maus tratos a animais do artigo 409 do projeto. Estes temas nós vamos fazer esta, ainda temos tempo de fazer esta mediação. O importante aqui, senhores, é que nós possamos avançar, porque o Código tem 529 artigos, senador Benedito de Lira, 529 artigos. Existem pontos que não existem consenso? Consenso. 10, 15 dos 529 pontos. Portanto, a questão da droga, antes da chegada de V. Exª, nós já conversamos aqui sobre ela, a manutenção do texto atual para que possamos caminhar em plenário, a questão do abortamento. Ou seja, a droga continua sendo criminalizada. Hoje, existe a prática de crime, mas é despenalizada. Não existe pena à privativa de liberdade, existe a advertência e a apoio terapêutico. Ou seja, não é lícito. Não é lícito. É ilícito, porque é crime. Não existe nenhuma excludente de antigerudicidade. Esse é o ponto. Me permitam, senhores, me permitam dizer, e já encerro, senhor presidente, já encerro, dizer que, mais uma vez repetindo, nós podemos caminhar com este projeto. Podemos caminhar com este projeto. Alguns temas, alguns defendem que maus tratos a animais apenas seja superior a maus tratos a criança. Abandono de animal apenas seja maior que abandono a criança. Eu não concordo com isso. Então, a posição minha é a posição minha. Nenhum de nós. Então, eu quero agradecer, senador, quero agradecer, senador Eunício, a confiança, a confiança, agradecer o senador Vital do Rego, o senador Ferraço, o senador Magno Malta, o senador Pimentel, o senador Jorge Aluísio Benedito de Lira, pela compreensão de que este Código, sim, ainda precisa, este projeto de ajustes e nós temos oportunidade de fazer esse ajuste. Sr. Presidente, para um esclarecimento, em relação ao artigo 128, não há crime de aborto, item 1, se houver risco à vida ou à saúde da gestante. 2. Se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida. 3. Se comprovada a encefalia, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e aí, Vossa Excelência, se estende. Ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, em ambos os casos, atestado por dois médicos. Isso ficou excluído. Só um minutinho. Hoje, no 127, ficou a seguinte redação. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o texto de 1940. Aí eu continuo. A emenda do senador Vital e Magno Malta. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. É o texto de 1940. Igualzinho. Nós temos uma emenda do senador Aluísio porque a Comissão Especial de Juristas trouxe a possibilidade do abortamento até a 12ª semana. No meu relatório, eu excluí esta possibilidade. O senador Aluísio está pedindo a reintrodução deste ponto, mas eu mantive a decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante a feto anencefalo ou anencefálico. Este ponto, nós precisamos fazer adequação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é o limite? Esse é o limite. A decisão do Supremo é o limite. Existem posições contrárias e é bom que seja ressaltado, mas este tema nós precisamos fazer a este debate. Quem a estiver pode debater. Exatamente, concordo.